Eu sou a professora Mônica Maria Granja Silva. Para todos, Mônica Granja. E eu trouxe um texto para homenagear os 310 anos da nossa cidade, muito simples, mas de coração. Foi escrito em fevereiro de 2015. Carnaval. Quem parte leva saudades de alguém. Sim, já estamos com saudades. O carnaval deste ano acabou ontem pela madrugada. Hoje são cinzas. O fogo apagou. Quanto riso, quanta alegria. Antecedido por críticas e questionamentos, o nosso carnaval sabarense aconteceu. Foi subdividido em palco principal, Praça do Barão e Circuito Histórico. Ora ali, ora aqui. Quando chegou a hora, aconteceu. Nosso povo e visitantes vestiram-se de alegria, irreverência e criatividade. E a folia foi geral. As escolas nos ensinaram novamente, através do desfile, a dedicação, a perseverança, o amor à camisa. Cada uma delas foi e sempre será insubstituível em nossos corações. A moralistas do samba, como em todos os carnavais, encheu nossos olhos com brilho e beleza. A rancho das flores, de cores, plumas, alegria e aquela bateria show. A vila de energia, vibração e garra. A colibrida o campo, mostrando sua determinação. Os blocos caricatos, no domingo e terça-feira, arrastaram multidões. Com muitas marchinhas, carros alegóricos, senso de humor, fantasias inusitadas, com direito a presenças como a do comendador, creio que o Viana. Da Xana, de Debbie e Lloyd, da Interprice e seus comandantes, e até do Cauaca e Família. Foi o máximo. Nesse carnaval, fiquei mais como espectadora. E, sendo assim, pude presenciar momentos inéditos. Ontem, atrás dos Piranhas do Morro, cujo tema foi atualíssimo, Muita Piranha pra Pouca Água, deparei com algumas vovozinhas da Vila Vicentina, que aplaudiam e cantavam ao ver o bloco passar. Uma delas resumiu, Que coisa de louco, meu Deus! E, junto às palavras, rodava, batia palmas e sorria, remoçada, inigualável instante. Parabéns a quem teve a ideia de dar a elas essa alegria. Amei! Amei também ver no paraíso dos moralistas, gente simples, algumas senhoras lá do córrego da ilha, fantasiadas, creio eu, de Carmen Miranda, estilizadas, que se esbaldaram pelas ruas da cidade, no sol de domingo. Sainha curta de babadinho, vestido de chitão estampado no azul, e arquinho de frutas na cabeça. A bem da verdade, algumas poderiam ter posto uma meia-rastão, para serem mais adequadas. Mas, quem pensa em adequação no carnaval, quando a alma rejuvenesce? Bobagem a minha com tolas cogitações. Nesse bloco, eis que vejo, não de Carmen, mas soltinha, soltinha, dona da Lila. Que delícia observá-la se esbaldando de alegria, coisa que repetiu à noite, na avenida, com simpáticas amigas, Nila, Ivete, e a irreverente, sempre jovial amiga, e Eda. O atual prefeito, inseriu ao nosso carnaval, o trio elétrico, com grandes nomes, como Elza Soares, Léo Santana, o lindíssimo Diogo Nogueira, mas esses shows foram pela madrugada, não assisti. Hoje, as ruas estão com restos da festa, confetes, pedaços de serpentina, corpos descartáveis, partes de fantasias, leque de papel, e cheiros fortes. Então, bom trabalho aos dedicados garis. E cantemos, Tomará que chova, três dias sem parar, Tomará que chova, para tudo purificar. E fiquemos com as boas lembranças em nossos corações. Até o próximo carnaval, pessoal. PS, o comendador tirou a fantasia, e acaba de passar com outros dedicados amigos, empurrando os carros alegóricos do Piranha do Muro. Salve, Vicente Lopes, querido comendador nosso. Música, Música,